Boa noite, amigos que acompanham o Contabilidade TV, o seu canal contábil no YouTube. Antes de tudo, eu peço que vocês se inscrevam aqui no canal. Para isso, você está dando um clique neste link onde estou passando o mouse. É muito fácil, é gratuito, com apenas um clique. Você tem acesso a várias questões comentadas, resolvidas passo a passo, do exame de suficiência. Material totalmente gratuito para estar estudando bem na carreira de técnico ou de contador. Queria agradecer aos diversos e-mails que tenho recebido. Infelizmente, não estou conseguindo responder todos de imediato, mas estou guardando eles com carinho. E assim que surgir um tempo legal, vou estar respondendo um a um. Então, peço um pouquinho de paciência e pedir desculpa por não estar conseguindo responder eles de imediato. A vida é muito corrida, trabalho, estudo, vai ficar meio difícil, mas surgindo um tempo, vou responder com o maior prazer de coração. Também queria desejar tudo de bom para quem fez a prova do exame de suficiência agora no domingo, segundo exame de suficiência de 2013. Boa sorte, espero que tenha dado tudo certo. Saindo do gabarito, você tenha condições de estar pegando o CRC. Para quem não passar, não fique triste, a gente vai continuar fazendo o trabalho aqui, vamos estar postando questão direto do exame de suficiência de técnico ou de bacharel, porque se não foi dessa vez, vai ser em 2014 e vai ser com certeza. Então, vamos estar resolvendo mais uma questão hoje do exame de suficiência. Como ainda não sei o gabarito da prova nova, a gente vai estar fazendo questões antigas. Assim que sair, a gente já começa a resolver da segunda prova de 2013. No caso de hoje, vamos estar resolvendo uma do ano de 2011, que é na primeira prova, questão 07 de técnico. Ela fala sobre contabilidade geral. Então, vamos lá. Uma empresa vendeu por R$6.000,00 para recebimento em 15 dias. Um veículo adquirido por R$20.000,00 e já depreciado em 75% do seu custo de aquisição. O registro contábil dessa transação provocará, como sempre, tem quatro alternativas. Vai dar letra A, letra D de dado e tem o que tem a alternativa correta. Então, vamos estar resolvendo ela aqui juntos. Para facilitar o entendimento, eu coloquei aqui do lado esquerdo o enunciado e do lado direito aqui a resolução dele. Vamos estar explicando aqui um passo a passo. Se você não está enxergando a resolução, eu peço que vocês aumentem no YouTube a qualidade do vídeo. Se travar um pouco, você espera um pouco, deixa pausado, deixa carregar. E aí depois você dá o play, continua vendo o vídeo com alta qualidade para poder ver certinho o que foi feito aqui. Então, vamos lá. Resolver aqui juntos passo a passo. A primeira coisa que a gente tem que fazer nesse enunciado é olhar o valor que a empresa comprou esse veículo. E aqui no exercício ele diz que a empresa vendeu por R$6.000,00 para recebimento em 15 dias. Um veículo adquirido por R$20.000,00. Então, o valor da compra é justamente esse R$20.000,00 aqui. O veículo foi adquirido por R$20.000,00. Então, o valor da compra é R$20.000,00. Você anota o valor da compra. O segundo passo tem que ver é quantos que já foi depreciado. O exercício ele te fala que foi 75% dos R$20.000,00 já foi depreciado. Então, você vai fazer uma conta simples aí, né? R$20.000,00 vezes R$75.000,00 vai chegar aí no resultado de R$15.000,00, né? Que é a nossa depreciação acumulada. Então, um cálculo bem simples aí, né? Você vai pegar o valor da compra menos a depreciação acumulada de R$15.000,00. Então, o valor da compra menos a depreciação acumulada vão chegar ao nosso valor contábil, que é o valor de R$5.000,00. Então, antes da gente vender o veículo, sabíamos que ele valia R$5.000,00. E no exercício ele te fala que esse veículo foi vendido por R$6.000,00. Então, ele tinha um valor contábil de R$5.000,00, estava registrado ali no seu balanço patrimonial ali, né? Por R$5.000,00, o valor contábil, né? E você vendeu por R$6.000,00. Então, o que aconteceu aqui? Se você vendeu por R$6.000,00 e ele valia R$5.000,00, então você teve um aumento, né? Um ganho de R$1.000,00. É justamente o que diz aqui na alternativa A, né? Um aumento líquido de R$1.000,00 no ativo. Que é justamente essa diferença aqui, né? Vendeu por R$6.000,00, valia R$5.000,00. Então, né? R$1.000,00. Aumentou líquido, né? Descontado aí tudo. R$1.000,00 no ativo. Portanto, é gabarito letra A, né? Tranquilo aí. Questão aí bem tranquila. Bem fácil assim. Só tá prestando atenção em alguns valores aí. E tá passando pra próxima, já ganhando tempo. E, enfim. Muito tranquila. Por que que não seria a letra B? A B diz que foi um aumento líquido de R$6.000,00. Tá errado, né? R$6.000,00 tá errado. Porque ele tá considerando apenas o valor que você vendeu, né? E o custo do veículo. Ele tá desprezando aqui. Não existe isso. Tá falando que você ganhou R$6.000,00 e não teve custo nenhum. Então, R$6.000,00 tá um valor equivocado. Uma redução líquida de R$9.000,00 no resultado do período é um absurdo, né? Uma redução. Sendo que você lucrou R$1.000,00. Por que que é uma redução líquida, né? Um absurdo. Na letra D também, uma redução líquida de R$20.000,00 no imobilizado. Tá errado mesmo, né? Se você lucrou, então, você teve um aumento líquido de R$1.000,00 no ativo. Gabarita letra A. Se ficou alguma dúvida, eu peço que vocês enviem um e-mail aí para o contabilidadetv.com. Vou ter o maior prazer em respondê-las. Se demorar um pouco, eu peço paciência. Porque eu tô tendo muito e-mail pra responder, né? E tá difícil, mas assim, eu vou responder eles. Podem ficar tranquilos. Pode ser que demore, mas de coração eu vou estar respondendo. Se for uma dúvida, assim, de muitas pessoas, eu vou estar respondendo em forma de vídeo, né? E tá explicando aí essa dúvida. Mas não deixe de mandar um e-mail ou comentar aqui embaixo mesmo, deixando dúvidas nos comentários do canal. Vai ser mais fácil até pra responder. Também peço que vocês cliquem aqui nesse link, né? Eu estou passando o mouse. Pra tá se inscrevendo no canal. Com isso, você pode tá acompanhando várias questões, dando insuficiência. Comentada e resolvida passo a passo. Pra tá estudando aí material totalmente gratuito e tá se dando bem na carreira. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo e até a próxima. Sucesso na carreira de técnico, de contador. Um abraço, né? E até a próxima. Valeu. Obrigado. Deus abençoe.